De volta, agora são meio-dia e meio-dia e 21 minutos, na tela do agora, vamos com informação sobre meio ambiente. Presta atenção. Equipes da Polícia Ambiental fizeram a abordagem via fluvial em uma embarcação lá na Manaus Moderna, que veio de Urucará, no interior do Amazonas. Nessa embarcação foram encontradas diversas sacolas com pescados e também carne de animais silvestres, entre eles o tatu, a paca e o porco do mato. Nesse barco também foi encontrada uma pequena mala com dois tracajás vivos, embalados em roupas. Depois da abordagem, os produtos ilegais foram apreendidos e apresentados na Delegacia do Meio Ambiente. O responsável por essa embarcação foi preso e vai responder por crime ambiental. Natureza, natureza, temos que preservar a nossa natureza. Rodrigo Hidalgo está aqui no estúdio e pode, inclusive, ajudar a gente. Vem pra cá, Rodrigo. Vem pra cá, pode entrar, porque no Manaus Selvagem de hoje, o Rodrigo vai buscar os seus novos mascotes e mostrar que é possível ter pets silvestres legais. Olha na matéria. Chegou o grande dia, galera. É hoje. Pra quem me conhece, pra quem conhece a Gabi, conhece a gente de perto, né? Ou pelas redes sociais, ou então aqui pelo Agora, ou pelo YouTube, pelo Instagram também, sabe que a gente é apaixonado por animais. E dessa vez, a gente vai aumentar a família, aumentar esses nossos pets maravilhosos. E o que eu tenho pra contar pra vocês é o seguinte. Tá tarde pra caramba, 11 horas mais ou menos. Estamos saindo daqui de casa, vamos no aeroporto agora, porque vem uma carga lá do Paraná, uma carga viva, muito especial, que vocês vão conferir comigo. Vamos lá. Olha só os bichinhos que eu fui buscar no aeroporto, que vocês acompanharam agora há pouco. Esse aqui é o Godofredo. E essa aqui é a abobrinha. Dois animaizinhos maravilhosos que vieram de um criador lá do sul do país. Quer saber mais sobre eles? Fica comigo. Duas figurinhas vieram, que são esse pequeno jabuti piranga, esse animalzinho maravilhoso, que vai crescer muito e ainda vai viver muito tempo. E esse bichinho veio de um lugar muito especial, que é a Reserva Romaneto, um lugar especializado na comercialização e reprodução de quelônios brasileiros. Esses animaizinhos cascudinhos assim sempre fascinaram qualquer pessoa, principalmente crianças. E um outro carinha que veio de lá também, que é símbolo desse criador, foi essa tartaruguinha de água doce aqui, maravilhosa, que é conhecida popularmente como tigre d'água. Muita gente cria esse bicho aqui, principalmente esse aqui, a gente não vai ter na região, mas muita gente cria tartarugas na Amazônia, cria tracajás, cria outros animais e alimenta de qualquer jeito. E esse cara aqui é bastante comum também, de forma ilegal, em alguns quintais de Manaus. Porém, a gente está aqui para esclarecer uma coisa. Esses dois bichinhos, como eu falei para vocês, eles vieram de avião nessa caixa, vieram do sul do país para mim, receber esse presente. São animais com nota fiscal, animais com origem legalizada e você também que está assistindo aí, você que está me vendo, você também pode ter um bichinho desse totalmente legalizado. Que é muito melhor do que você ter animais que vieram da natureza, ter animais que foram vítimas do tráfico e você vai estar incentivando o tráfico? Faz isso não. Entra em contato com a Reserva Romaneto, vai no meu Instagram arroba Rodrigo Dalvo Selvagem que você vai conferir tudo que tem ali de informação para você poder ter um bichinho desse, um baby mega especial, como esse cara, que é o Guilherme Alfredo. Muito legal! Rodrigo Hidalgo já está comigo aqui, tudo bom? Olha, é tão bonitinho, né? Dá vontade até de apertar. Dá vontade de morrer, tem gente que pensa que é tortuguita, né? Porque assim, são animais extremamente dóceis, não é? Animais que dá para você criar com bastante carinho e dizem que são animais que vivem bastante tempo. Bastante. Tem dono que morre e o bicho fica, às vezes. Ah, o bichinho. E de ver, assim, tem horas que a gente pensa que é de brinquedo. Parece. Muita criança confunde também, pensa que é um brinquedo e às vezes trata de qualquer jeito e às vezes até derruba o bicho. E todo cuidado é necessário. Com certeza. Rodrigo, nós sempre mostramos aqui casos, né, de apreensões desse tipo de animal que são muitas vezes caçados de forma irregular em rios e vendidos também ilegalmente. Mas há uma forma legal de adquirir? Exatamente. O mais legal é vir depois com essa matéria que nós fizemos, logo após essa matéria que rolou sobre a apreensão de alguns animais, né? Paca, tatu, tartarugas também, que aqui na Amazônia muita gente come além de criar. Principalmente quando você vê no quintal, não é porque o cara gosta da tartaruga de ver ela bonitinha crescendo. É porque certamente ele vai comer isso assado ou cozido, sei lá, sarapaté, um monte de gente faz um monte de coisa. E de maneira totalmente ilegal. Só que no meio dessa população toda e quase todos os bairros de Manaus vão ter uma tartaruga, pelo menos, de origem ilegal, mas tem gente nesse meio todo que gosta desses bichos e cria. Só que tem que criar de uma maneira correta, uma maneira segura, uma maneira legalizada. E como é que faz para ser realmente legalizado? O que é que tem que se fazer? Você me disse que comprou uma, que adquiriu uma, que veio do sul do país, nota fiscal, tudo certo. Tudo certinho. Documento, guia de transporte, certificado de origem. Sim. Esses animaizinhos, Alex, tá vendo os dois? Tanto os dois aí, tanto o jabuti como a tartaruguinha, eles têm um microchip. Sim. Sim. De identificação. Aí você passa o leitor nele e ele tem um número. E com esse número você consegue comprovar de onde ele veio. Se eu passar numa tartaruga que veio lá, foi apreendida, não vai ter esse microchip. Pois é. Então assim a gente consegue diferenciar o que é legalizado e o que não é. Entendi. Então é interessante você aí de casa prestar atenção nessas dicas. Não vá na onda daquele vendedor que tá te apresentando um animal silvestre querendo vender porque ele tá querendo ganhar vantagem. É mentira se ele diz que tá legalizado. Geralmente em feiras, né? Fica escondido ali, escondem na polícia, mas essas pessoas estão totalmente erradas e cometendo crimes horríveis. Exato. E pra gente encerrar, eu queria saber o que é que esse bicho come. Certo, muito interessante. A gente tem aqui algumas coisas na mesa. Pessoal do criador até me... Friza aí por favor, congela por favor. Congela. Congelou. Seguinte, temos aqui dois potes de ração e temos ali o pepino e a couve. Uma couve, tô vendo. A couve só e o pepino vão ser pra frente depois de dois ou três anos de idade. E no começo da vida esses bichinhos vão comer rações. Rações especializadas pra tartarugas e jabutis. E vão crescendo à medida que o tempo vai passando. É legal acompanhar também o desenho da... É, vai mudando, vai se expandindo. Legal. Isso é muito interessante. Se você ficou interessado em criar, faça como o Rodrigo Hidalgo. De forma regular, de forma correta, procurando sempre a pessoa que vai fazer todo o procedimento de forma legal. E quem quiser saber mais sobre informações sobre isso, vai no meu Instagram, Rodrigo Hidalgo Selvagem, e lá eu vou dar todas as dicas de você conseguir ter acesso a um bichinho desse maravilhoso. Que legal, muito bom. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui. Testa-feira que vem tem mais Manal Selvagem aqui na Tela do Agora. Valeu. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, gente, nós ontem recebemos aqui, via vídeo, WhatsApp, uma denúncia sobre uma situação de um vazamento, que eu vou colocar aqui na tela. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui na tela. Dá pra colocar o vazamento, produção? Não dá pra gente colocar. Porque a... Vai colocar o vídeo do vazamento. Beleza. Porque ontem eu mostrei o vazamento. Foi lá no Zumbi 2, certo? Segundo a moradora, esse vazamento que tá aqui na tela já está acontecendo há várias semanas. E nessa mesma denúncia, a moradora disse pra mim o seguinte, olha, tá vazando há várias semanas e não sobe água pra minha caixa. Eu quero entender o que é que tá acontecendo, por que que isso está ocorrendo. Aí a gente procurou a Águas de Manaus ontem mesmo, que não ofereceu resposta, mas hoje já ofereceu. Quem está lá é a Shea Evna. Ela vai entrar com a gente ao vivo, comentando sobre uma possível solução que pode ter sido apresentada pela Águas de Manaus. Shea, houve solução? Olá, Alex. Olá pra você que está acompanhando agora. Então, Alex, até o momento não houve solução. Estou aqui com uma das moradoras, dona Indy News, que a gente tá aqui ao lado do vazamento, como ele pode mostrar, pedir pra ele mostrar aqui. Que, como você pode ver, ainda está vazando água e isso tem prejudicado os moradores. Então, aí, alguns dias já sem água, não podem fazer comida, não podem lavar roupa. Por conta deste vazamento, que impede que a água suba aqui na Rua 22 do Conjunto São Cristóvão, no bairro Zumbi 2. Como é que está sendo esses dias sem água? Difícil. Não temos água pra nada. Não sobe água pra caixa, pra tomar banho, pra nada. Nós estamos abandonados aqui. Já fiz várias requisições pelo Face, com o pessoal da Prefeitura, pra virem trocar essas lâmpadas de LED. Nossa rua tá cheia de buracos. Pagamos esse imposto muito alto aqui no Conjunto. Pagamos pra tudo. E qualquer coisa que vem aqui, eles sabem vir rápido. Se for denúncia, se for alguma coisa aqui no Conjunto, isso aí eles vêm rápido. Mas quando a gente necessita pra resolver um problema desse, simples, ninguém vem. Ninguém vem. Então fica difícil a nossa situação. Nós estamos abandonados aqui no Conjunto São Cristóvão. Entendeu? As ruas emburacadas, tudo aí. É uma tristeza. É uma tristeza porque nós, aqui do Conjunto, pagamos muito altos impostos. PTU, água, energia. E a gente sabemos que tem gente que não paga e a gente paga por eles. Entendeu? Essas lâmpadas antigas aí, ali na outra rua de baixo, tudo é lâmpada de LED. Aqui na rua 22, não tem uma lâmpada de LED. E é muito triste isso. A gente não sabe nem se tem líder comunitário aqui no nosso Conjunto. Se tem, eu desconheço. E o pessoal dizem que tem. Nunca o conheci. Então, foi a única maneira de reivindicar a nossa situação. Então, tá aí, Alex, você ouviu. E como ela disse, não só é esse problema. Eu vou pedir aqui pra ele mostrar. A rua está toda esburacada também. Dificulta o acesso. São muitos buracos que tem na via, gente. Ela já entrou em contato com a Seminf, que diz que vem ao local. Mas ainda, até o momento, não compareceu. E a Águas de Manaus disse pra gente, em nota, que está atuando com caminhão de pipa aqui por perto. E logo vai chegar na Rua 22 pra atender os moradores e tentar solucionar esse problema de vazamento de água que está deixando os moradores sem água já há algumas semanas, como você disse. E a moradora repetiu aqui. E tentar ajudar, de alguma forma, a encontrar outros possíveis vazamentos que não estejam visíveis como esse que a gente viu aqui no início da matéria, né, Alex? Volto com você aí no estúdio. Tá aí, Cheia Evna Nascimento. Muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Esclarecendo, não é? A Águas de Manaus já deu a nota, diz que vai resolver o problema. Vamos esperar. Se não resolver, a gente vai mandar a equipe pra lá de novo. Porque o problema não é só vazamento. A gente viu aí que também tem o problema da buraqueira, que provavelmente é ocasionada pelo escoamento da água. Né? A água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se a água está escorrendo por ali, o asfalto vai ser degradado, obviamente. Continuamos cobrando a Águas de Manaus para resolver esse problema o quanto antes. A população do Zumi 2 pede socorro. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais agora na sua tela da TV em Tempo. É já, já. Daqui a pouquinho tem mais agora na sua tela da TV em Tempo. E aí E aí